salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city rapaziada cidade rp do paulinho estou na procura de um veículo aqui para ver se a gente faz uma grana extra né para furtar estamos à procura ainda vamos ver o que que vira tem gente não dá aquele golfe ele me dá pouco dinheiro também da noite meu eita pega aqui tá pipocando não dá de ver nada cara que de dentro do seu carro tô se fome é que é perigoso hein eu vou falar calma aí de mim cara deixa eu ver aqui aqui gente aqui atrás tem alguma coisa aqui é trancada vai dar não é 30 segundos agora para abrir uma moto no carro não tem mais não tem cara não tem não tem não não tem só tem manche aqui na cidade agora a gente tem que achar carro aberto mas os cara não os cara não tem que formar produtos ilegais tem só que não tem ainda tá ligado tem sim eu acho que tem falando eu comprei uma lockpick aí mas tá tendo um desmanche aí não comprou lá desmanche aonde corte muito cara passar lá na frente você vai ver o que eu acho que eu sei que tem é o que pagou quanto 20k eu acho que eu conheci esse aqui ó marquei é aquele ali é lá da frente lá é motoclube lá mesmo ninguém acabei de ir agora eu comprei um trem lá aqui ó eu não vou fazer nada mas daqui a pouco já vai começar a fluir eu vou me comprar uma água desgraçado rapaz aqui não tem pelo melhor rapaz aqui ó tô vendo é o norte vai comprar alguma coisa aí eu não sei quem é caralho não sei quem é eu não conheço tá sem internet eu não te conheço não eu conheço não vou te dar um soco eu quero que tá mexendo com a minha garota aí rapaz eu não sei que é direto lá na porta do que tempo eu vou ficar louco aí é maluco qual foi rapaz ele só entra mais tarde é segurança 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 é um baita de um banho de segurança não cara ele foi adotado mas vem aqui deixa eu falar pra vocês como que tá é é porque eu andei quebrando a fechadura da minha casa eu precisava daquela chave milagrosa tá rolando tá rolando tá rolando chave milagrosa olha aí cara que tá vinte mil como foi tá pipocando é tudo bugado tua voz a ranta tá ruim manda aí vintinho aí pro pai vai sete oito sete o passaporte agora tá vinte então agora tá vinte era quarenta mas acabaram de abaixo na verdade é quarenta ainda né oficialmente mas fazer vinte pra tu eu vou com uma vez aí entendeu vai o que eita nós não sei se não qualquer coisa correndo vem cá depois tá nessa moto suave suave vai lá não entendi quanto é que tá a gente tá gostando nessa moto aqui é vivo para mim sim sim para pintar quanto é que tá 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 dando uns 90 para mais rapaz a pintura dessa moto a pintura eu tinha uma moto dessa quando eu levei o o a mecânica que pintou para mim ela me cobrou cento e vinte mil quer que eu pinto só valeu qual é para mim que é um problema não é que ela tá trancada né tem que comprar pra gente aqui ó cai com ela aqui para cá vem cá vem cá vem cá vem cá cá vai bora lá bora lá bora lá eu cheguei eu tô achando que ele queimosa que ele também tô também tô fazer lá vai não tem um sai fora dois vai pode abrir pode 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 ir, pode ir, vai, pode ir. Sai, cara, sai da frente, cara. Tô te pedindo na boa. Eu nem sa... Vai, safado. Batei, moleque. Sai daqui, né? Eu não vou bater vaza. Que isso, cara? Bora, 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 bora. Aí, agora vai esse cara aqui já pra poder passar ele. Pô, cara, ai, ele entrou e saiu, safado. Bora, gente, nós temos que fazer grana. Cara, eu não quis ficar, não, pra nós passar ele, né? Eu não quis deixar carro nessa merda essa cidade. Tem que ir rodeando, aí uma hora aparece. Hein, vocês já pintaram algum carro? Eu já. Não, tá, um gol só. Não. Quantos derramou? Golzinho, golzinho. Envolgado. De dois mil. Não, manotear no cu? É, aquilo, cara, de dois mil faz lação, só que tem que ter bastante carro. Ah, você é louca, dois mil? Tem que lavar, hein? Tem que ir. Tá, pessoal só foi do de golfe, tem como não, mano. É, mas só na venda e esse menino aí bombado aí. Não, não. Não, não. Não, não. Eu nem sabia que tinha essa garagem aqui. rapaz mas não pode né a gente tá procurando só vê essas bocas desse carro na rua tá quebrado, tá quebrado bomba trancada ainda, bicho é muito vai que cola né vai passando em frente dos lugares de lojas e garagens eu já fiz isso, já sabia foi tá falindo porque vai começar a liberar ainda tá muito parado é só pra mim que esse esporte fica caindo o negócio vai ter que nas favelas favela é o jeito que não tem saída não o estacionário em frente ao ht ah é mesmo sempre paro na frente é o pior lugar velho vai fazer pena marca aí você é ruim de pé onde? eu não pergunto e é tu cara é ruim quando os outros chamam nós de ruim né é ruim né não dou bola não tô acostumado já todo mundo é ruim não adianta galera acho que o pessoal tá sem, o pessoal tá sem arma, bala, pô, entendeu? eu não quero bater o carro, entendeu? o problema é isso lá é morrer eu não quero bater o carro devagar deixa eu pilotar eu tenho, eu tenho o dom de pilotar em momentos arriscados tem jeito que aqui é uma favela mano? não marquei errado é muito, eu nem vi e gente, para pra dar uma garagem eu vou ter que se arrumar que carmitation de saco ali? é, eu achei que ele ia fazer alguma coisa que carro que é que ele? 3, quer arriscar alguma coisa? não, quero ver que carro que é que eu não vi ele foi reto é pra quem? é, ele foi reto ele foi reto é pra direita? é, vai reto isso, vai reto tá, tá, eu indo, é abandona, pega a mão só queria ver que eu quero que tá parado olha o que eu falei, avisei vai lá na favela mesmo o carro do mecânico, o Moscão faz hora aí bora lá no carro do mecânico vai pintar esse carro, não tem coragem pra essa chave acho que não tem como não, hein eu não vou gastar mais chave não ele perguntar? bora ele perguntar se dá pra pintar? vamos, vamos onde é que é aqui ou pra trás? vai reto aqui, ó pra trás aí, ó ele sobe essa rua que você tava subindo, né? não, essa não, 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 não a outra que você tá subindo, pô tá, ó aqui eu tava antes indo na tua marcação vai reto, é, sobe reto aqui isso, segue a marcação, segue a marcação ó, quem que tô aí? acho que foi a Lequina, vai agora pega a esquerda oba é, carro da mecânica dá de pintar? oba, dá, pai dá mesmo? dá bastante, né? acho que... eu não sei, não sei, pô sabe se dá uma grana boa? não sei, pai, não sei tem que passar logo ah, então não começa não tu vai mexer com gente grande aí vai passar logo que bagulho de... de prefeitura, laga a mão aí acho que dá merda laga a mão, laga a mão o Pix, o Pix é Pix o Pix do cara era Pix é ali que eu vou falar que eu vou pegar um pessoal ali acho que não vai ter ninguém é Uber, é Uber é Uber, eu vou dizer que é fala, rapaziada é, meu tio, grabe de sorte, né? pegar um cabeça ali, cara Uber, Uberlândia ele pediu onde, mano? ali em cima, ali, mano tu sempre passar porra? vai lá, vai lá será que é o cara? será que é aquele cara? não tu sempre deu? opa, vai lá manda, meu amigo vai ficar na minha frente agora, desgraça que ela é randola pô, isso daí do furgão aham tu viu o que eu falei mesmo que é Uber? aham, vai lá já fiz isso uma vez já a gente quer matar um cara aqui eu não mas será que tá funcionando aqui já a favela? não, bora rodear bora pegar a favela do lado de lá, ó não vai estar dentro dela já eu fiz isso uma vez pior que tinha um carro mas ele tava trancado mas dava pra passar logo olha que esse carro aqui é muito rápido, velho não dá nem tempo do cara virar, mano diriga esse farol com coisa da migué do Uber aham opa, moto ali, eu acho que eu não tive na mãe que daí se a gente ver o cara antes, vai lá e para tem uma só, uma barbada de passar, já passou uma vez? não, 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 não tem que acertar nada, só tem que esperar os 30 segundos caralho, o último dia que eu vi que tinha um carro, um carro padrão, um carro tipo esse ninguém aqui, volta, volta e sobe pro outro lado da favela, tem ninguém aqui tem uma outra, tem, não tem um outro lugar lá, a outra tem volta por trás é, vai voltando pra trás, sobe naquele lugar, não te dou pra cá, né é, em vez de vir pra cá, se em vez de descer, você sobe tá ruim de andar aqui, velho aqui é muito pequeno pros carros grandes aqui não, esse carro aqui é muito rápido, viu, dá um aceleradinho e já tem muito poste na beirada da rua e coisa eita, porra não, teu carro parece que bateu pra mim, mas vai não, não, será que a gente acha algum carro aqui, gente? será, ó, 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 será? não sei quem é não não sei quem é não eu também não uso não, eu só vendo ela mesmo tomando as baladas azar, pode vir aí, aí, é algo mais... o que que tu vendi? o que que tu vendi? o que que tu vendi? ah, vou deixar meu... meu querido aqui te vender, então é o Raul ali? não peraí, peraí, vai cara, eu não vou deixar nada falado, tá? só quero saber mesmo, entendeu? entendi é que nem o cara já sabe, tá ligado? ó, peraí que o rádio aqui tá muito barulheiro aqui, ó atende ele aqui, ô, de azul aqui tá escutando? ele não tá... porra, eu tô em Narnia aqui, velho atende ele aqui que eu tenho que resolver um negócio aqui quer trabalhar não? não quer trabalhar não, safada é o que eu tô resolvendo um stream aqui em Narnia, velho tá ligado, é foda só diz aí pra nós o que que vocês vendem aí e o que vocês estão interessados, cara? é, de tudo tudo o que? tudo é muita coisa nós não vendemos é muita coisa que a gente quer mesmo tem cretina aí? tem o que? cretina não, cara, aí eu vou direcionar você aí pra uma... como é que eu posso dizer? consultório, tá ligado? uma farmácia tem um pré-treino? pré-treino? hã? que que você tem aí? que que você tem? não, pré-treino eu não vendo não vendo liquidificador, se você quiser pra fazer e aí meu carinho eu quero saber o que que você tem vou buscar ali pra mostrar pra você então vai lá, vai vai no carro, vai no carro, vai no carro vai 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 corre 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 se não demorasse tanto eu até passava a chavinha vai lá ver se tá aberto, não sei se eu consegui ver tá com medo, cara? que isso, cara? eu vou ter aqui um lolózinho vocês vão querer ou não? um loló é mesmo? tá mentindo que tu vem aqui tô mesmo? sério? capuda? quanto tá custando loló? rapaz, aí que tá o problema, como eu não fui setado ainda eu não estou sabendo o que é que eu aconselho para os senhores? entendeu? o que é que eu aconselho para os senhores? eu aconselho que vocês façam, vocês estão aqui mais tarde, mais tarde de noite, tá mesmo? então vocês colam aqui que é o melhor preço pode ir para, beleza? aí vocês colam aqui e falam com a rapaziada que de noite a rapaziada já tá setada aí, tá ligado? entendi fechou aí porque aqui eu só tô com 20 unidades porque eu nem trabalhei ainda, nem fiz nada, porque eu não fui setado, aí nem tem como, tá ligado? eu falo tranquilo mais então, muito obrigado ó, esse aparece aqui a noite, tá? qualquer coisa apareceu sim, pode ficar tranquilo ô, só mais uma coisa ô ô ô ô, seu maromba aí eu mesmo me dizem onde é que você compra esse seu suplemento aí, cara, eu quero ficar de jeito aí também cara, é muito creativo e tem que tentar fazer mil e trezentos fricções em 12 minutos, você consegue, é rapidinho Quando cê conseguir fazer 1.300 fricções em 12 minutos, cê vai ter esse shape aqui. Quer baile build? Não, então cê é o Saitama, né, cara? É, rapaz. Beleza. Valeu, cara. Tchau, obrigado. Ô, calma aí, calma aí. Ô, bando de desgraça. Fala, desgraça. Atenda aí, miséria, que eu não fui setado ainda. Tô sem preço, sem porra nenhuma. Quem quer que tá aqui? Tô de sacanagem. Eu não tô setado ainda, não. Que os marombeiros pabre louco na frente. Eita porra, é marombeiro? É marombeiro, deve ser massa pra ele, ó. Deixa eu ver se é forte mesmo. Ih, carai. Eu ia chamar pra sair no murro, mas não lá não, cara. Ô, Raul, 72 de braço, cara, tem? O desgraçado. Foda, hein, cara? Aí, ó. Ele não para, cara. É o dia todo assim, cara. Tô com raiva já. Falo nada, só olho. Ô, cuidado aqui, o Raul. O Raul vai glamber aí, viu? Meu Deus. Vai deixar o vovô marombeiro? Ele falou que não vai fazer nada, só vai olhar mesmo. Só olho. Ai, ai. Desculpa. É isso, cara. Desculpa. É isso, tá pra mim, cara. Desculpa, desculpa. Rapaz, desculpa. Não aguenta a pressão, não. Meu braço aqui. Muita força, muita força. Nesse portão, ele desmonta ele em oito. Ixi. Eita. Quer apostar o quê? Mais tarde, rapaziada. Quer apostar o quê? Tá, vou fazer o seguinte. Eu quero apostar. Eu quero apostar. Eu também. Apostar o quê? Então vamos, Miquel. Vamos aí. Então nós temos que arrumar um ringue aí. Aí, eu. Um ringue aqui mesmo, pés. Desce aí pra ver se tu é forte ou menos. Pode fazer o seguinte, pode saquear. Pode ser? Pode. Eu não. Esse cara não tem nada não. Vamos embora. Vamos embora. Tem nada não. Esse safado aí. Valeu, valeu, valeu. Falou, Uber. O Raul. É, volta aí mesmo. Bagulho de sete. Dá pra me rouver se o cara tá ali e tal, meu rei. Ok. Cara do Uber. Vorta pelo outro lado. Tá? Cuidado mais baixo. Vorta pra onde você veio. Vorta pra onde você veio por lá, ó. Por aqui que eu vim, cara. Oxi. Vai lá, vai lá. Vai logo. Ele veio por aí, cara. É, ele fudeu. Vai lá, cara. Vai lá. Então você veio errado, então. Vai logo, cara. Vai logo, mano. Tá beleza, mas você veio errado. Só pra avisar, beleza? É. É, porque você vai sair por três favelas ali. É, vai logo lá, cara. Eu passei por lá e falei pra eles que era Uber, tá ligado? Eu avisei. Ah, tô entendendo. Então pode ir, então. Pode ir. Tá, valeu. Quando você puder, vai. Pô, vai logo, velho. Fica demorando, não. Pode ir, eu que mando. Que mando nada. Se o cara larga ali daí. Dei eu me entrando aqui nessa merda aqui, né, mano? Passando bagulho pra mim, filha da puta. Eu não gosto desse trem, não. Não consigo jogar fora, velho. Só jogar pra fora da mochila, cara. Não consigo jogar em mim, tá ligado? Não consigo jogar fora da mochila. Tô arrastado. Chuchu, beleza. Ah, mano, eu achei que ia roubar aquela moto, se ela tá fechada, eu me liguei na tua senhora. Tá fechada. Eu vi que tu tentou, Ludi. Eu pensei, vai ter que tá, eu vou largar. Se eu pegar, você vaza junto comigo, entendeu? Claro, né, mano. Fiquei que se parar. Mano, podia ter um aqui agora. Tinha que nós estudar um link, se nós desse um jeito, subiu o morro. E depois, se os caras perguntavam, vou dizer que eu já peguei tu, tá? Ele não falou nada, a última vez. Não, eles vão querer saber o que tu tá fazendo ali. Tá recrutando aí? Mano, só o cara nem desconfiou. Não, tu viu o cara da moto lá, viado? Ah, meu. Ele tava descontando a moto dele. É, só pela outra favela que não ia cair de novo. Qual a outra? Não é. Pela outra favela? Nós já passei em todas, cara. Não, se você quiser voltar lá. Vai na frente que tem uma aí. Onde? Pode, vai, vai reto. É, aí na frente tem uma. Vai reto aí. Tem uma aqui, ó. Oba, tem gente aí, meu rei. Fala, meu bom, o que tu precisa? Vocês andam aí? Aham. Vocês estão recrutando aí? Recrutando? É. Cara, por enquanto tá meio estranho, tá ligado? O que que tu faz de bom aí? Você dá pista, pô. Você dá pista ainda. Não, porque tu faz teu foco. É tira, é farm, o que que é? É uso daí, farm e tiro. Entendi, mano. Eu sou bom na pista e... A gente desce com carro bom, né? Fazer gente, fazer flexão no chão, para aí. Pra sair roubar o carro dele. Aham. Irrubar, cara. É foda, mano. Aquele carro lá não vale nada, viado. Vale nada, vambora. Mantou na ele. Tá ligado aí, tá, mano? Você não vai ficar muito aqui na frente, não. Daqui a pouco vem mais tarde aí, tá? A gente conversa aí. Que horas? Pode vir de noite aí, mano. Eu quero passar teu número aí? Meu número? É, teu número. Anota aí. Fala aí. 569, 841. Anota aí. Améba, meu nome. O meu nome. Améba, améba. Eu dei o número errado. Não salvo, pô. Não salvo da... Número... Número não existe. Eu sei. Agora, sei que dele, tá ligado? Ele errou. Passa na frente da loja de roupa, meu gol. Tá lá. Eu gostava. Eu queria aquele carro que tem agora, que é ali pegar. Ah, é gol, pô. Golf? É, gol. Abandono. Que é muito chato, esse que não tem nada. Olha aqui, ó. Eu também, gol. Esse que dá 2 mil só, né, mano? Hum, hum. Muito pouco. Pode aqui. Não entendi. Olha aqui o Ulis aqui, ó. Feito, tá vendo? Pois é, cara. Tem qualidade de estar aberto. Aqui não pode, né? Não, pera a dito. Aqui não pode não, pô. Acho que não pode não. Rapaziada, eu vou parar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande, velho. Senão vai estender demais aí pra vocês. Acompanha o próximo vídeo, vê o que que vai virar. O vídeo aqui tá show, chuchu, beleza, certinho, legal, gostosinho, na azeite. Deixa o seu like. Demorou? É nóis, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.